Já deixa seu like aí pra mim e vamos pro vídeo! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sexta-feira agora foi sexta-feira 13, como em todo lugar do mundo Principalmente, eu acho que os Estados Unidos e o Brasil são muito supersticiosos, né? Sexta-feira 13 você não pode pegar e sair ali na rua, cruzar com um gato preto ali na esquina Então nem pensar, né? Porque sexta-feira 13 é o dia que acontece muitas coisas assim Que os supersticiosos acreditam que seja o dia que atrai muita coisa ruim E os japoneses? Os japoneses acreditam em sexta-feira 13? Essa é uma pergunta assim que eu também tava na dúvida Daí você pega e vai perguntar para as japonesadas se elas acreditam em sexta-feira 13 E muitas só sabem do significado da sexta-feira 13 Devido ao filme do Jason ou sexta-feira 13 Então eles acham, eles associam sexta-feira 13 com esses filmes Mas eles não acreditam em que uma sexta-feira 13 Igual muitos brasileiros chegam sexta-feira 13 e falam Amanhã é sexta-feira 13, amanhã é sexta-feira 13 E acaba colocando isso na cabeça e entra em pânico Mas o japonesado não acredita na sexta-feira 13 E eles só falam que sexta-feira 13 não é bom ver carro funerário nas ruas, né? Ou você tá andando e cruzar com carro funerário Mas gato preto, essas coisas assim, eles não ligam Mas eles têm vários tipos de superstições Que nós brasileiros podemos achar, assim, besteira Como eles acham as nossas superstições besteiras, né? Então, tipo, eu perguntei assim para minha amiga Japa Se passar debaixo da escada Ela pensava alguma coisa sobre isso Porque uma vez o meu chefe foi trocar a lâmpada lá do setor E colocou aquela escada, assim, grande, assim, né? Para trocar a lâmpada E ela pegou e pum, passou debaixo da escada Eu fiquei assim E ela passou de boa, assim Ela falou assim Você tá passando debaixo da escada? E ela, o que que tem? Não tem nada Ela falou assim Não pode passar debaixo da escada, né? Ou quebrar espelho também, né? Se você quebra o espelho assim Nós brasileiros A gente fala que quebrar espelho Sete anos de azar, né? Como passar debaixo da escada também pode acontecer azar Mas eles acreditam assim Como eu sou descendente de japoneses, né? A minha família tem essas superstições Desde pequenininha eu ouço muitas coisas, assim Então você acaba seguindo as superstições japoneses E eu não, assim, não fiquei assustada muito Quando vim para o Japão E vi que realmente todos os japoneses seguem essa risca Praticamente, né? Cortar a unha à noite Minha mãe nunca deixou eu cortar a unha À noite Tipo, você tá com a unha comprida Não tem mais sol lá fora E você quer resolver cortar as unhas da mão Ou dos pés E minha mãe já Não, não pode Não pode Ela já vinha assim E falou assim Que não podia cortar Ou se minha avó visse E minha tia Já pegava e arrancava o cortador da mão E falou assim Não pode cortar a unha à noite Porque fala que Se você cortar a unha à noite Parece que você acaba não vendo a sua mãe partir Alguma coisinha, não sei Um do tipo assim E fora isso também Uma curiosidade, assim Que desde pequena a gente também segue É não pode calçar sapato novo à noite também Isso eu nunca entendi Tipo, você é criança Volta de casa Pra casa, assim Comprou o sapato Tudo feliz Você quer calçar Você quer colocar no pé Ou você comprou um sapato novo Pra você ir pra balada à noite Mas você não pode Por a primeira vez à noite Você tem que esperar Amanhã seu dia Pra você poder calçar o sapato Ou você tem que calçar o sapato Antes de escurecer Pra você poder usar à noite Também não pode É... Isso que eu fiquei sabendo Esses dias Da minha amiga já Que ela falou assim Que você não pode Aqui no Japão Quando você vai entrar nas casas Assim, você tem que arrancar o sapato, né Todo mundo arranca Ninguém anda de sapato Que você veio de fora pra dentro E de dentro pra fora Também você não usa sapatos E nisso ela falou assim Que não pode você calçar um sapato novo E sair pela porta da entrada da sua casa Com esse sapato novo No pé Tipo, você tem que colocar ele ali na entrada primeiro Descer Porque aqui tem um degrau Entre a entrada, né? E a casa Então você tem que descer o degrau primeiro Calçar o sapato e sair Você não pode pegar e descer esse degrau Com os sapatos no pé e sair Porque ela fala assim Que só as pessoas mortas É... Que morrem, né? Tipo, às vezes tem os velórios dentro de casa E eles colocam o sapato novo na pessoa E levam desse jeito Então fala assim Que só as pessoas mortas Fazem essa descida Com o sapato novo no pé Também aqui no Japão Eles acreditam que Você não pode deixar a sua cama Virada Com os pés Direto pra uma porta Então Se seu quarto tiver a porta Assim Sua cama Tiver os pés direto Assim Pra porta Assim Também eles não Não deixam você Colocar a cama Mas pode perceber que Em vários lugares aqui do Japão Não Praticamente não tem Camas viradas Com o pé Pra porta Assim Eles acreditam também Que isso aí é Só coisa assim De... Das pessoas que morrem também Que no cemitério É... Todos os... Os corpos falavam Que antigamente Que hoje cremam, né? Mas antigamente É... Todos os corpos Eram colocados assim É... Com os pés virados Pra porta do cemitério Então eles acreditam também Que não pode Fazer isso E também É uma coisa Se eu não me engano É... Você não pode dormir Com a cabeça Virada pra... Pra onde nasce o sol Põe o sol? Põe Aonde põe o sol Você não pode dormir Com o travesseiro Virado pra... Pra onde o sol Se põe Porque também falam Que somente As pessoas Que morreram Descansam Com a cabeça virada Aonde o sol Se põe Ah, também É... Tem... Essa aqui também Eu não sabia Que era... Se você tá comendo De pauzinho Assim, né? Rache Você não pode também É... Passar uma comida Pra outra pessoa Assim A pessoa pega com... Você tá segurando Assim Você vai lá E pega a carne Vamos supor Do rache Da pessoa Não pode também Porque fala assim Que esse ritual Acontece nos crematórios Quando você vai retirar Os ossos das pessoas Então as duas pessoas Pegam o mesmo osso Assim E colocam na caixa Então isso aí também Eles não fazem E outra que... É... O que mais que tem? Aqui no Japão O número 4 Ele... Ele é pronunciado Como Yon O-shi Shi aqui no Japão É... Devido ao kanji Dele É morte Então tem... Agora hoje em dia Eu acho que nem tanto Mas antigamente Muitos assim Apartamentos Que te passavam Do quarto andar Eles pulavam O quarto andar E tipo Era um, dois, três Cinco, seis Sete Assim por diante E assim No apartamento Que eu morava antes É... Não tinha o quarto andar mesmo Tem no elevador O quarto andar Pra você apertar Só que quando você Chega no quarto andar É... Apartamento Quinhentos e pouco Quinhentos e um Quinhentos e dois Quinhentos e três Não é o quatrocentos Então é... O terceiro andar É o trezentos e pouco E tal Daí chega no quarto andar Pula pro quinhentos E no quinto andar Pula pro seiscentos e pouco A numeração Então eles acreditam Que o número quatro Também não é muito bom É... Assim... Ter... Assim... Na porta das casas Assim... Tal... E... E nos apartamentos Principalmente Eles pulam O quarto andar Eles eliminam O quatro E... Também tem... O que mais? Que eles acreditam Que não é bom Ah... Eu acho que era praticamente Isso mais ou menos As superstições japonesas Agora não me lembro Mais alguma Assim que vem Assim que a Batchan Assim falava Muito Ah... Uma assim também Que agora eu lembrei Que não pode dormir de meia Meia Você... Muitos brasileiros Dormem de meia No inverno Aqui no Japão É muito frio Principalmente Mas na minha família Principalmente Minhas tias É... É minha avó Assim Nunca deixou a gente Dormir de meia Porque também Eles acreditam Que dormir de meia É... É... Somente os mortos Que dormem de meia Então pode estar O frio de lascar lá fora A neve de lascar lá fora Você não pode dormir de meia Tinha uma tia minha Que uma vez meu pai Tava dormindo de meia Na casa dela E ela pegou Acordou Foi lá Arrancou a meia Do meu pai Falou assim Que jamais Ele poderia dormir de meia Porque Ela... Ela acreditava bastante Nessas coisas E... Não deixava meu pai Dormir de meia Toda vez que meu pai Ia dormir na casa dela Ela ia verificar Se ele tava dormindo de meia Ou não Então Pra vocês verem Como os japoneses Também são supersticiosos Têm as superstições dele É... Totalmente diferente Da nossa, né Como as que a gente acredita Eles não acreditam E que a gente Japoneses acreditam Brasileiros Eles não acreditam E tem uma também Quando eu era pequenininha Eu não sei se isso É... A japonesada fala Que tem sim Mas quando eu tô trovejando É... A minha mãe Minha assistia Sempre falava assim Que a gente não podia Ficar descalço, né É óbvio isso Mas daí elas falavam assim Que se a gente não calçasse chinelo O trovão ia vir e ia roubar nosso umbigo Não podia mostrar o umbigo Porque senão O trovão ia vir e roubar seu umbigo Então a gente cagava de medo disso E saia correndo pra calçar o chinelo Tanto é que... Que falava assim Que o Goro Goro San, né É... O trovão Eles... Eles fazem a pronúncia assim É... A pronúncia não Do som, né A onomatopeia E eles falam que o trovão É o Goro Goro San E o Goro Goro San Ia vir e roubar meu umbigo E como a gente cagava de medo A gente pegava e calçava o chinelo É isso Acho que deve ter vários outros tipos de superstições Que agora eu não tô lembrando Como eu falei E é isso, galera Eu só vim passar um pouquinho pra vocês Sobre superstições japonesas Tentar passar pra vocês, né Nessa enrolação de lembra Não lembra E lembra de repente Como sempre foi meu canal Assim Sem script Sem nada assim Pronto Eu só ligo a câmera E vou falando pra vocês Então já deixa seu like aí pra mim Deixa bastante like Comentários Se você souber De alguma superstição Que eu esqueci de falar Se você curte a cultura japonesa Deixa aí nos comentários pra mim O que vocês querem Que eu esteja falando aqui no canal Que eu vou buscar E falar sobre o assunto E é isso, galera Vou ficando por aqui Ah, antes disso Saiu a Pepsi Halloween Aqui no Japão E vamos experimentar Ela parece aquela Pepsi Sakura Né, pela cor Tem gosto de tutifruti Cereja Não sei Não é uma Pepsi É muito doce E essa aqui Eu não vou conseguir tomar Porque tem muito gás Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui A gente se vê na próxima Compartilha o vídeo Com seus amigos É isso Tchau Fui Até a próxima A gente se encontra Em outro assunto Que eu achar interessante Pra passar pra vocês Tchau 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 Tchau